O juiz Cícero Martins de Macedo Filho, da 4ª Vara da Fazenda Pública, determinou hoje que a Prefeitura de Natal retire a Ivermectina do protocolo de tratamento de pacientes com Covid. A decisão também diz que o município não pode fazer propaganda do remédio. A indicação para o uso do medicamento, que não possui comprovação científica contra a Covid, está em uma nota técnica do Departamento de Atenção Básica de Natal de fevereiro deste ano. Lembrando, para você que nos acompanha, por dever de ofício, o senador mencionou mais de uma vez, não existe eficácia para a utilização de cloroquina e outros medicamentos do chamado kit Covid. Cientificamente comprovado, não funciona. Então, portanto, não faça automedicação. Inclusive, isso conecta com uma notícia que a gente vai trazer agora. Ora, a Justiça do Rio Grande do Norte determinou que a Prefeitura de Natal, a capital potiguar, retire a Ivermectina do protocolo de tratamento de pacientes com a Covid-19, que foi lançado pela Prefeitura. O juiz entendeu que, olha, da forma como está colocado num documento oficial, a Prefeitura induz os médicos a erro ou pressiona médicos a adotarem o medicamento que não tem eficácia contra a Covid-19, comprovada cientificamente. O juiz também anota que isso pode induzir a população a erro, a acreditar equivocadamente. Está claro na decisão que há, sim, uma forma de tratar ou curar a Covid, quando se sabe, o mundo inteiro sabe, que não existe a melhor forma de fugir da Covid. É um manter o distanciamento social, usar máscara, álcool em gel e, claro, também, quando possível, tomemos todos a vacina.